CAPÍTULO XII DA DESERÇÃO E DA FALTA DE APRESENTAÇÃO Artigo 391. Praticar crime de deserção definido no capítulo 2º, do título 3º, do livro inciso 1º, da parte especial. Pena. Acominada ao mesmo crime, um aumento da metade, se o fato não constitui crime mais grave. Parágrafo único. Os prazos para a consumação do crime são reduzidos de metade. Artigo 392. Desertar em presença do inimigo. Pena. Morte, grau máximo, reclusão, de 20 anos, grau mínimo. Artigo 393. Deixar o convocado, no caso de mobilização total ou parcial, de apresentar-se, dentro do prazo marcado, no centro de mobilização ou ponto de concentração. Pena. Detenção, de 1 a 6 anos. Parágrafo único. Se o agente é oficial da reserva, aplica-se a pena com aumento de um terço. Parágrafo único. A CIDADE NO BRASIL